Na verdade, eu só ia gravar uma música no Xuxa só pra baixinho zoom. Eu só ia gravar Guto Bate Martelo. Porque na época eles estavam procurando crianças com 5, 6 anos. E na época eu tinha 2, 3 anos. E eu lembro, assim, eu dançando em frente da câmera. Em todas as músicas eu queria participar. E a Marlene viu que eu queria participar, mesmo fazendo tudo errado. Eu tinha 2 anos pra 3. Ou seja, eu fiz 3 anos no meio do XSPB1. Que tem até uma música do Grit com o X que eu tô assoprando as velhinhas. Foi realmente um aniversário ali. E eu fui pro banheiro chorando. Minha avó tava na gravação e me levou pro banheiro chorando. Porque eu queria participar das músicas. Eu via todo mundo se arrumando, ensaiando. E eu ensaiando tudo. E a Marlene foi perguntar por que eu tava chorando pra minha avó. Minha avó que me contou, assim, né? E ela falou... Ela não queria falar pra Marlene, que era por causa disso, que eu queria dançar. Aí teve uma hora que ela falou realmente pra Marlene. E a Marlene botou todas as outras músicas. Tem um talismã aí, uma pequenininha, que se chama Isabela, que é a bebê. Ela que só tem 3 anos. Que vocês viram na abertura e vão ver o tempo todo. Que ela arrasou. Eu acho que ela é, assim, o símbolo de todas as crianças. Essa vontade de dançar. Você lembra do dia do banho de tinta, da sujeira? Que foi ou você não lembra daquela música das cores? Não, eu lembro perfeitamente. Foi o dia da minha festa de 4 anos. É, de 4 anos. Que foi da Cinderela. Nesse dia tinha a minha festa. E a gravação era... Todo mundo surgiu de tinta. Tava todo mundo já na minha festa, me esperando. E eu gravando ainda. Toda suja de tinta. Pra minha mãe. Foi me ver na gravação. Ela falou assim... Meu Deus. Ela tá toda suja de tinta. Bem no dia da festa. Bem no dia da festa. E foi uma sujeira. Era tinta no olho. Uma confusão. E eu cheguei super atrasada. Minha festa. Tô me esperando. Deu suja de tinta. O azul com o vermelho da roxo. O azul com o vermelho da roxo. Misturando dá pra ver uma cor aparecer. Na verdade, nessa época... Tinha umas paquitas ainda. E eu lembro que... Eu tinha dois anos. Três anos nessa foto aí. E ela começou a ter... Tinha uma geração já nova. Tinha a Thalita. Acho que a Dayana também tava como paquita. E ela me botou como paquitinha. Claro que teve... Eu consegui perceber um pouco antes. Mas eu acho que a real dimensão que eu tive... Foi quando... Não foi nem no XSPB mais cedo. Foi no 5. Quando a gente foi começar a fazer os shows. Pelo Brasil. Eu acho que eu realmente ouvi o que a Xuxa significava. Sabe? Os fãs correndo atrás do ônibus. Aquela confusão toda nos shows. Então eu acho que a verdadeira dimensão. Porque eu também era muito nova. Eu acho que eu já tava um pouco mais madura. E eu consegui ver que a Xuxa era aquilo. Foi quando os shows começaram a acontecer. Na época do XSPB, parecia que a Xuxa era uma amiga. Essa pra mim era a sensação. Que ela era mais uma amiga. Uma tia legal. Que eu curtia muito estar ali perto. A energia dela maravilhosa. Eu acho que depois, na verdade, da XSPB, que eu consegui ver a dimensão. E como que ela foi importante pra mim naquele momento. Porque ela passou tanto assim... Praticamente a minha infância inteira, sabe? Perto. Eu parei... Eu acho que o último trabalho que eu fiz com a Xuxa devia ter uns 11, 12 anos. Que foi até na época que meu irmão faleceu. É. Essa foto. Eu amo essa foto. Sou eu, a Xuxa. E o meu irmão, Pedro, que faleceu. Foi no show do Festa, eu acho. A pessoa que eu era mais amiga fora do XSPB era a Luma. Que a gente era muito amiga. Nossas mães eram muito amigas. Então... E a gente sempre vivia com a Sasha. Então, eu acho que foi a pessoa que eu tive mais, assim, amizade mesmo fora dos projetos. A casa da Xuxa? Era... Como é que era? Era um parque de diversões, né? Porque ela deixava fazer tudo. Tudo que nenhuma mãe deixa, ela deixava fazer, né? Então, era uma zona. A gente comia o que a gente queria. A gente tomava o picolé o dia inteiro. Eu lembro que tinha um picolé da Xuxa, né? Porque era um X. Era uma farra. À noite, a gente adorava brincar de gatumia dentro de uma sala lá. E era uma farra. Todo mundo dormia lá. À noite, a Xuxa contava histórias de duende. Ela amava contar histórias pra gente. Então, era muito divertido. A gente brincava muito. Era uma zona. A gente vivia lá na piscina. A Xuxa até brincava comigo. Que eu tinha tanta bochecha que eu só boiava por causa das minhas bochechas. Eu e a Xuxa, a gente fazia uma zona lá na casa dela. Eu lembro, assim, da gente tomando, bom, escolhendo roupa. E tinha fantasia pra caramba lá. A gente brincava muito. Era uma zona. Pegava o carrinho lá na Casa Rosa. E dirigia pela casa. Olha, era uma confusão. Uma confusão. Mas era muito boa. Eu tenho uma lembrança muito boa dessa. Os que eu mais me diverti eram os que eu era pequena. Porque nunca foi um trabalho pra mim. Eu curtia aquilo. Eu curtia dançar. Eu curtia a farra. A social ali com todo mundo. Então, assim, o meu preferido, assim, é o 2. Eu amo o 2. E o 4 também foi uma época pra mim muito legal, sabe? Eu não tava nem tão criança. Também não tava muito mais velha. Então, eu acho que o 2 e o 4 foram os meus preferidos. Mas, assim, do 1, se eu escolhesse uma, seria o Tubate Martelo. Que foi a minha música ali, que marcou. Do 2, eu acho que seria aquela música 1. Que tá um acampamento. Tá todo mundo numa fogueira ali. E eu levanto pra Vivi com a Sasha. E a gente começa a dançar. Como se nada estivesse acontecendo ali. Vocês brincando lá, conversando. Essa cabana é minha, essa é a sua. Não, e eu amo essa música. Então, assim, do 2, com certeza, é essa música. Do 3, deixa eu pensar. Ah, é... Imitando os animais. Que eu tava com o cabelo todo loirinho, assim. Eu curti muito de fazer com batom. Tava me achando. Do 4, foi uma música que, na verdade, eu participei, mas não dancei. Foi da Sereia. Porque eu amo essa música de paixão. Eu acho a coisa mais linda. Do 5, foi da Bila Bilu. Que marcou a Bila Bilu na minha vida. Então, era eu e a Tatá, a gente dançando ali. Do 6, foi uma música, na verdade, que... Quer dizer, tem duas. Uma é Libera Geral, que eu amo de paixão essa música. E eu curtei tanto dançar na época do show. E Doce Mel, eu amava de paixão também. Porque a gente participou, na verdade, como desenho, né? Não sei se você lembra. Sim. Do 7, eu tô falando de todos, né? Do 7, se eu pudesse escolher uma, seria a Amarelinha, que eu amo de paixão também. A música. E do 8... Deixa eu pensar do 8. Ah! Foi o negócio de soletrar. Que eu lembro que deu muito trabalho pra gente fazer a coreografia. A brincadeira ainda não terminou. Solete livro pra mim. E do XSPB, o que eu lembro, na verdade, eu acho que foi no vídeo 3. Que teve um clipe, que era uma coisa meio discoteca, mas que nunca foi o ar, eu acho. Menina! Eu pergunto. Eu falo dessa música do discoteca pra todo mundo. Ninguém lembra. O Fly, Ana Cecília. Eu tenho... Marcelo, ninguém lembra. Você tem lembrança. Eu não vou nem te interromper. Eu não vou nem te interromper. Pode falar tudo pra você lembrar. Pode buscar lá no fundo da sua memória. Não, eu não lembro. Eu não lembro, assim, das danças e o que que teve. Eu lembro que o fundo era uma coisa meio discoteca. Tinha uns globes, tinha uns... É tudo meio quadriculado. Era uns quadrados. E o pessoal usava umas perucas, assim, meio... Mega, mega power, sabe? Assim. Usava uns vestidinhos todos coloridos. É a única coisa que eu lembro, assim. A gente gravou, mas eu acho que nunca foi o ar. E você ainda guarda os projetos, DVDs, VHS? Você tem essa coleção? Tenho. Eu tenho toda a coleção em VHS. E depois, quando escrevi de 8, eles entregaram pra gente do 1 ao 8. Eu tenho lacrado. Porque eu falei, o dia que eu tiver filha, eu vou mostrar dos meus filhos. Tenho lacrado do 1 ao 8, em DVD. Mas você tem separado ou é a maletinha? Na verdade, não é uma maletinha, mas é como se fosse um combo, assim. Do 1 ao 8. Então, é literalmente do 1 ao 8 que eu fiz, assim. Todos juntos. E essa exclusivaça aqui pra gente, no Xuxa Show, Central XSPB. Obrigado de novo, tá? Obrigada a você por ter me chamado e estar comemorando esses 20 anos aí. Você falou que eu sou muito tímida, mas pra esses 20 anos não pode passar em branco. Não foi? Exatamente. Eu sou muito tímida. Eu acho que depois que eu parei de trabalhar com a Xuxa, se meu lado do artista ficou de lado. Então, hoje eu tô com 23 anos. Eu resolvi mudar para os Estados Unidos e faço faculdade de marketing lá. Gente, sigam Central XSPB. É preciso acompanharem e relembrarem toda a época do XSPB. Virem lá nossos vídeos, nossas fotos. Aí, gente, já foi o marketing desse.